Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Theona Eduardo e está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje é um videozinho mais rápido também Porque eu decidi o novo... a nova data, entre aspas, de vídeos aqui do canal, tá bom? Vai ser uma coisa bem rápida, só pra vocês ficarem ligadinhos aqui, tá bom? E é isso Bom, antes da gente postar o vídeo, eu postava o vídeo pra vocês segunda, quarta e sexta Não vou mudar, vou continuar sendo esses dias, só que eu dei levemente uma diminuída Bom, os vídeos obrigatórios agora, obrigatórios assim, os vídeos que são confirmados mesmo São os de segunda e sexta, são os vídeos que eu vou postar, tá gente? Os vídeos que eu vou postar, vai ter vídeo segunda e sexta, esses dois dias da semana Na quarta, talvez tenha, mas talvez não tenha, entendeu? É tipo, fica no talvez a quarta, mas segunda e sexta é confirmado que vai ter vídeo, beleza? Eu tô aqui com a minha alzinha desenhando de vídeo, tá gente? Eu já organizei tudinho aqui pra vocês, ó Posso mostrar porque não tem nada ainda, ó Tá vendo? A moto passando Os dias de quarta estão em azul Porque significa que talvez tenha, mas talvez não tenha, entendeu? Então, os vídeos agora, toda segunda e sexta, vocês entram aqui no canal Porque, com certeza, sim, eu espero do fundo do meu coração que vai ter vídeo pra vocês, beleza? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês Espero que eu consiga voltar 100% agora Eu não tô conseguindo postar três vídeos por semana Eu acho que dois fica mais fácil pra mim Então, por isso eu vou postar obrigatoriamente Não é essa palavra, obriga... Obrig... Obrigada... Obrig... Não sei falar, mas tipo, não é essa palavra que eu quero usar Não é essa palavra que eu acho que é o termo certo dessa palavra Mas, oficialmente, segunda e quarta São datas que eu vou postar vídeo, tá? Segunda e quarta é confirmado que vai ter vídeo Já quarta-feira talvez tenha, mas talvez também não tenha, entendeu? Fica nesse talvez a quarta Mas segunda e sexta Fiquem ligados Porque vai ter vídeo E é isso, gente Essa é uma das coisas que eu tenho que falar pra vocês E sobre o horário também, gente Normalmente, o horário que eu postava era 11 horas Tem vídeos que vão sair 11 horas Tem vídeos que vão sair em outros horários que não são confirmados ainda Mas pode sair em qualquer horário, tá? Entre as 11 e... As 11 até 9 horas 9, 10 horas, assim São os horários, assim, que eu posso postar vídeo Tipo, antes das 11, não E depois das 10, não posto, tá? Nesse, tipo, nesse grau, assim, de horários, eu não posto E é isso, gente O que eu tenho que falar pra vocês É... Eu meio que defini isso conforme o tempo É o que no momento eu estou conseguindo Né? É o que se encaixa no momento E é isso, gente Beijinho no fundo para os olhos de todos Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau